Fala galera, aqui é o Kaze. Galera, no vídeo de hoje trago pra vocês aí mais um episódio de Pokémon Shiny Pearl. Infelizmente galera, eu comecei a gravar, mas tive problema de gravação com a forma que eu gravo, né, por streamer, deu problema. Mas vamos lá, o que aconteceu foi, né, que eu, já adiantando aqui pra vocês, eu encontrei aqui o Kawan, né, aqui na Poké School, né, na escola Pokémon. E entreguei pra ele, né, tinha um Purcell, né, tinha uma entrega, né, que a mãe dele mandou entregar. Entreguei pra ele e ele me deu, né, um mapa da cidade. Eram dois, e aí ele me deu o mapa da cidade, tá. Tem esses dois aqui, galera, esses dois aqui são, né, alunos. Inclusive eu vou pegar aqui o TM, que é o Workup, né, TM10. Acho que é isso, o Workup. Trabalho duro, tinha até esquecido de pegar. Como recompensa, enfrentei os dois ali, eram dois abras, tá galera. Foi tranquilinho de enfrentar até pelo nível que estão meus Pokémons. Aqui eu encontrei o presidente da companhia Pokémon, galera, né, e ao conversar com ele, ele tava falando sobre a divulgação de um novo item chamado Pokétek, né, e ele disse que eu deveria falar aí com três palhaços, galera. Isso mesmo, falar com três palhaços. E esses três palhaços fariam três perguntas, né, e ao responder corretamente as perguntas, eu conseguiria aí, né, ter o item, né. São palhaços aqui, ó, tem esse daqui, né, que eu acho que ele perguntou pra mim, se eu não me engano, se os Pokémons ao ganhar de level eles crescem, né, enfim, com batalhas. Tem esse outro aqui, ó, Pokétek, acabei apertando aqui o R sem querer, Pokétek é aquele itemzinho ali, que apareceu no canto superior direito. E o outro palhaço, né, fala sobre... eu não consegui ler, passei depressa pelo diálogo e não li. Galera, esse aqui é o pescador, conversei com ele, ele me deu a vara, que palavra mais estranha, né, me deu o seu instrumento de trabalho pra captura de Pokémons aquáticos. E aí eu capturei agora, acabei de capturar, tá, a Magikarp. Esses são os Pokémons que eu capturei até agora, galera, né, tem o Kong, né, além do Kong eu capturei o Hawk. O Kong foi o inicial, né, o Chinchar, acabei de capturar essa Magikarp, eu capturei o Hawk e eu capturei a Shinx, tá, galera? São os Pokémons que eu tenho até agora. Eu entrei aqui dentro dessa casa também, galera, e aqui dentro eu falei com todo mundo e essa garotinha aqui, ela me deu o Kickclown, que é um item que serve pra fazer a gente atacar primeiro, né, ter chances de atacar primeiro numa batalha Pokémon. Beleza, galera? E é isso, vamos dar sequência aqui ao norte, vamos subir aqui, né? Tem um itemzinho ali em cima, deixa eu já ir lá pegar. É um Pearlis Hill, Pearlis Hill, né, beleza, pra curar aí os paralisia dos Pokémons. Vamos lá, acabamos de encontrar aqui um adversário no matinho, né, um Sterling. Wild Sterling. Vamos lá, Kong. Kong, use, Ambar. Tranquilinho, né? Até pelo nível do Pokémon, os níveis dos Pokémons estão mais baixos aí, bem mais baixos que os nossos aqui, tá tudo tranquilo. Só esqueci de colocar o nome da Magikarp, pra ver como é que eu vou resolver isso depois. Use o nome Rater, né? Eu vou trocar aqui o... Vou colocar o Hawk da frente, tá? Pra batalhar, pra batalhar um pouco com o outro Pokémon, dá uma variada, beleza, galera? Vamos lá. Vamos lá. Vou treinar aqui essa treinadora. Tá. É a Luna Sarah, né? Ela joga um Biduff. Eu capturei um Biduff também, galera. Mas eu acredito que sim. Mas eu deixei dentro da... Dentro do box. Então, eu nem... Nem tá na party comigo aqui. Então, o Pokémon, eu tenho certeza que eu não usaria de qualquer forma. Vamos lá. Usei o ataque rápido, né? Não arrancou muito. Agora eu uso o Table aqui. Vamos ver. Ah, não vou tanto mais, na verdade. Então, vou insistir com o Table. Boa. Beleza. Derrotado, Biduff. Magicarpa subiu de nível, né? Eu ainda não sei se eu vou deixar a Magicarpa. Por quê? Porque eu vou ter a possibilidade de ter aqui, né? Ganhado o jogo. O Girashi. E o Mew, né? Dois Pokémon míticos incríveis. Então, eu não sei se eu vou manter. Porque falta espaço mesmo. Na equipe. Vamos enfrentar aqui o jovem Tyler. Youngster Tyler. Vamos ver que ele vai jogar... Eu vou jogar Magicarpa. Beleza. Jogou Magicarpa. Por mais que eu não consiga derrotá-lo, né? De um ataque só. Mas é um Pokémon que não vai ter ataque pra me enfrentar, né? Usa o Splash. Mas nada aconteceu. Mas nada aconteceu. É. É um motivo de por que a Magicarpa é um problema até pra treinar, né? Que bom que com a XP Share nos jogos... Né? Nos jogos da franquia mais recentes. Com a XP Share isso ajuda. Porque eu não tenho essa... Esse compromisso de treinar o Magicarpa, né? Colocando ele na frente e trocando. Colocando ele na frente e trocando. O Magicarpa pra treinar é uma luta, né? Vamos usar aqui o Wing Attack. Ataque novo aqui. Que o Rock aprendeu subindo de nível, né? Caraca, velho! Gosto de ataque rápido só pra garantir que eu derroto sem tomar mais nenhum dano. Ainda deu crítico ainda. Pô, desgazado. Deles, né? A sorte é nossa, azar o deles. Vamos lá. O Spork subiu aqui, né? O Shrinks subiu de nível. Nível 10 é Magicarpa que subiu pra lá. Eu sou. Galera, é aquilo que eu acho que eu já falei nos outros vídeos. Mas só pra deixar claro. O up de pokémons e até algumas capturas vão ser feitas por off, tá, galera? Vão ser feitas offline pra não ficar muito pesado. E não ficar muito cansativo também. Porque às vezes eu entro, jogo de bobeira ali. Capturo alguma coisa e saio, né? E não dá nem pra virar vídeo, né? Pela quantidade de tempo não dá nem pra virar vídeo. Achei aqui um pokémons bem na frente da treinadora. Brincadeira. Tá bom. Liduff. Paciência, né? Vamos lá. Hawking, ataque de asa. Ué? Acho que eu apertei errado. Eu perguntei. Perguntei. É, apertei errado. Tá bom. Mais um table, então. Por que que o nome do ataque de asa aí? Derrotado. Vamos lá. Treinadora. Finalmente, né? Agora sem interrupções. Vamos enfrentar aqui a Luna Samanta. A Samanta joga um Blood War. O que é muito bom pra gente, né? Vem muito a calhar. Que agora a gente tá com o ataque de... O ataque voador. Né? Então vamos lá. Wing Attack. Ataque de asa. Tchau, Budil. Foi que foi. Ainda deu crítico aí, hein? Meu Deus. Falando da Samanta derrotada. Você é tão forte. Você é tão forte. Deixa eu ver se isso aqui eu vou enfrentar. Não. Só sai da frente. Vou logo sobre o Poké Tech. Ah, deve ser porque precisa de usar o Rock Smash pra quebrar essas pedrinhas, né? Que é uma habilidade do Poké Tech. Em vez de pegar um antigo, tudo bom. Vamos seguir a jornada. Galera, essas batalhas com treinadores aleatórios, galera. Elas estão fracas mesmo, tá, galera? Vê até uma matéria no... Uma notícia na internet sobre isso, né? Sobre um... Sobre ser muito fácil. Opa! Kauan. Nosso rival aqui vai nos enfrentar, né? Vamos lá. Vamos enfrentá-lo com... Com total dignidade. Vamos lá. O treinador Kauan joga uma Sterling. Tá bem tranquilo, né, galera? Pra derrotar com a nossa Sterling. Já fizemos isso agora há pouco. Podemos fazer de novo. Pelo leve, ele não vai ter. Eu vou dar o Wing Attack. Ele não vai ter o Wing Attack. Eu vou dar o Kick Attack. Foi oportunista. Então eu vou usar o Wing Attack. Vai tirar um bom Tano. Claro. Ele falou que não acabou ainda. Tudo bem. Mas agora eu vou usar o Kick Attack. Ele vai me dar velocidade pra atacar primeiro. Então eu dei dois ataques. Dei um ataque na frente e o ataque dele. Que é bem útil, né? Pronto. Level 10 com o Hawk. E level 6 com a Nodkarp. Ele vai usar o Piplup. Contra o Piplup. Que eu vivo falando Piplup por algum motivo. Contra o Piplup eu vou usar o Spark. É um Shrimp, né? Tem vantagem de elemento aí. Apesar, galera. Apesar que esse meu Shrimp, né? O Spark, ele tem uma coisa. Beleza. Deu certo. Foi bom porque o Piplup dele é macho. A minha natureza. A minha habilidade do meu Spark, né? Do meu Shrimp. Se chama Rivery. É rivalidade. Eu dou dano mais forte em pokémons do mesmo gênero do meu. E menos dano em pokémons do gênero oposto. Então, como o dele é macho. Então, os meus ataques do Spark são mais fortes. Dois ataques, né? Dois Spark já mandou... Já foi de vala. Já mandou pro saco. Derrotado, garoto. O quê? Mas o que aconteceu? Eu perdi? Sim, você perdeu. Você perdeu. É. Não tem jeito, né, meu filho? Vamos seguir aqui. Não sei se nesses matos aqui eu acho pokémons diferentes. Mas como eu não quero também deixar muito tempo, né? Deixar um vídeo longo. Então, vamos seguir aqui. Tentando aqui outros. Treinadores da área. Jovem Michael. Jovem Michael usa um Biduff. Biduff que antes eu não matava, né? De one hit kill. Mas agora eu acho que é um pouco mais fácil de matar. Porque... Do meu level, né? Subi dois níveis dentro da última vez que eu enfrentei o Biduff. Eu acho que quase matei. Ah, não acredito. Beleza. Vamos usar aqui um atacado. Só pra finalizar. Vamos precisar gastar o... O PP do ataque, né? O PP do ataque é guiado. Ele usou o Zubat. Então eu vou usar o Spark. Vamos torcer pro Zubat, né? Não ser fêmea. Porque se for fêmea eu não vou dar pouco dano no Zubat. É macho. Beleza. Vamos dar aqui o Thundershock. Lembrando que o ataque elétrico superfície me ataca voador, né galera? Então... Vamos dando essas... Leves trapaceadinhas aí. Veio o Power Up Punch. Né? Pegar o ataquezinho novo aqui com... Com o nosso Kong. Com o nosso Shin Char. Vai ser muito útil, né? No primeiro ginásio. Acho que todo mundo já sabe qual é, né? Mas o primeiro ginásio é pedra. Então vai ser bem útil. O ataque lutador, né? Claro que a tendência é que seja bem útil. Conversaria com a menininha. Esqueci que eu já tinha batalhado com ela. Vamos ver, eu acho, né? Porque ela não falou nada. Beleza. Uma sequência aqui. Vou apresentar o Jovem Dallas. Ele usa um Cricket Lut. Que também vem muito a calhar, né? Porque é um inseto. Então o nosso Hawk vai dar um... Vai dar um Un-Hit Kill. Com certeza. Um E-Attack. Boa, boa. Verdade. É bom porque nessas partes, assim, quando é maçante demais, né? Quando tem bastante treinadores. Se eu conseguir vencer com um ataque só, um Un-Hit Kill, te ajuda a enjoar menos, né? A não dar uma enjoada tão forte do jogo. Opa! Minha velada pro lado do mundo pra enfrentar. Podia ir... Eu ia seguir o caminho e ia te enfrentar do mesmo jeito. Eu não ia fugir de você não. Mas tudo bem. Vamos lá. A jovem... Catelyn. Vamos lá. O seu Bideth. Vai, Hawk. Hawk, ataque de asa. Boa. Já é. Se viu de level tanto o Hawk quanto a Magikarp. Tava pensando aqui, galera. Agora até fica em silêncio. Vai usar um Starling? Então vamos lá. Usar o Spork. Será que não seria melhor se eu tivesse capturado aí, talvez, um... Um... Um Shrinkz com a habilidade do Intimidate. Que diminui o ataque de qualquer Pokémon? O que eu pôs isso na cabeça? Porque também eu não sei na real o quão mais forte o meu ataque é por causa da rivalidade de gênero. Então, isso daí eu não sei o quanto ele é mais... O quanto mais forte é esse ataque, né? Se vale realmente a pena. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou usar um Team Char, né? Vou usar o nosso Kong aqui. Vamos lá. Porque contra o Woodville vai ser bem... Bem facinho, né? Um gênerinho de matar. Usar o Bamba. Dá um super efetivo. Tem treinadores que tem bastante Pokémons, né? Então fica um pouco maçante, né? Um pouco cansativo. Mas tá beleza, tá beleza, galera. Tá bacana. Não tá tão enjoativo, não. Vamos lá. Seguir aqui. Essa área aqui tem bastante Pokémons. Inclusive, nessa área a gente consegue achar um Abra. Tá, galera? A gente consegue achar Abra nessa área. Durante o dia dá pra achar Budil. Né? Lá pra trás. Lá naquela parte ao norte. Lá naquela caverna que a gente não pôde seguir. Mas, por enquanto, galera. Eu vou seguir por aqui e eu não vou, né? Não vou dar essa ênfase em capturar esses Pokémons. Como eu falei. Talvez só offline mesmo que eu vá fazer essa parte de captura de Pokémons que eu não capturei. Isso ajuda no level dos meus Pokémons, né? Apesar do gap de level dos meus Pokémons estar bem alto. Mas ajuda no level dos Pokémons, né? E ajuda também na questão da Pokédex. Completar a Pokédex. Usou uma Shop. O Hulk, por ter ataque do tipo voador, vai ser super efetivo também. Tá vendo? O Wing Attack, tanto que adiantou a caminhada, galera. Adiantou muito. Usei o Wing Attack, super efetivo no Machop. Tchau, Machop. É um Pokémon que não vai dar trabalho nenhum, né? Pokémon do tipo voador. Enquanto eu matei o Starling, né? E as suas evoluções aí. Na party. Vou enfrentar aqui. Uma treinadora chamada Madeline. Aluna Madeline. Usou o Starling também. O bom que o ataque de asa, mesmo no Starling, ainda é forte, né? Mesmo no Starling é forte. Vamos lá o que é ataque. Vou lá economizada também no PP do ataque. Sempre que eu não utilizar o meu ataque mais forte, eu tenho certeza que é justamente pra dar uma economizada na PP do ataque. Porque senão eu vou ficar, né? Sem o meu ataque principal eu acabo perdendo. Ele mais rápido do que perderia normalmente. Eu vou usar o... Como ele vai usar o... Ela vai usar o Biduff? Desculpa. Ela vai usar o Biduff? Eu vou usar o... O Conte. Eu vou usar o ataque novo, né? Que é um ataque do tipo lutador. Vai ser super efetivo em Pokémon do tipo normal. Power Up Punch. Power Up Punch. Já era, papai. Foi fácil. Tranquilo. Medline foi derrotada. Eu perdi... É... Perdeu, né? Não tem o que fazer. Aqui embaixo tem um item que eu já tinha visto. Que é um repelente. É... É um item que normalmente eu não uso, pra falar a verdade. Mas... Vamos lá. Vamos entrar aqui na caverna. Vamos conversar com o rapaz aqui. E ele vai me dar justamente o TM98. Rock Smash. E aí acaba que agora eu tenho isso também, né? Na minha... No meu Pokétek. Pra me utilizar. Tá, galera? É justamente o Ready Move, né? Um... Uma técnica secreta. Vou enfrentar esses treinadores aqui dessa caverna. E na sequência... Vou tentar capturar aqui um Geodude. Camp Kurtz. Né? Um... Como é que seria um... O nome Camper? Enfim. É... Vou colocar como escoteiro, tá? É escoteiro Kurtz. Usou um Shrinks. Claro que ele vai ter vantagem de level sobre o meu Hawk. Eu até acho que eu conseguiria enfrentá-lo mesmo ele tendo vantagem de level. Mas vou trocar aqui pelo Kong, tá, galera? O que seria muito bom seria se eu já tivesse um Geodude aqui. Justamente por isso que eu uso lá atrás do Geodude. Porque se eu tivesse ele aqui agora... O Shinx não ia conseguir fazer absolutamente nada. Mesmo que o Kongo tenha feito muita coisa também, né? Principalmente por causa do level. E o elemento ele não tem vantagem. Eu não tenho e eu não tenho. Então o level é o que define tudo aqui. Boa. Dois golpezinhos eu já derrotei. Usei um Over-Eam Scratch. Um arranhar. E vamos lá. Derrotamos ele aqui. O escoteiro Kurtz. Será que eu consigo pegar o Geodude aqui? Bom. Agora não dá, né? Agora eu tenho que batalhar. Contra a escoteiro da Pique-Nicker. Diana. Vamos lá. A Tiana. Usou um Bo-Deal. Tranquilo. Como sempre. Ataque o Volador do Hawke vai dar conta. Vai dar um Hit-Pill facinho. Deu nem pro cheiro. Beleza. Boa. Dois um Psyduck. Dois as Shinks. Vamos ver aqui. Vamos ver a questão do gênero agora, né? Será que o Psyduck vai ser macho? Não. É fêmea. Putz. Vamos ver agora na prática, né? Psyduck. Tendo choque. Você viu, galera? Não matou. Se fosse macho, provavelmente mataria. Só não matou porque é fêmea. Então a minha vantagem de level não deu o resultado que poderia ter dado justamente por conta dessa natureza. Da habilidade, né? Na verdade, do Spark. Mas tudo bem. Tudo bem. Derrotamos ela aqui. Vamos procurar um Geodude aqui, tá, galera? Vou procurar um Geodude aqui pra capturar. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. 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 Achou. Achou. Achou um Geodude. Vai, Hawk. Na verdade, achou um Geodude, né? Eu vou usar aqui o... Não, eu vou manter o Hawk. Eu vou manter o Hawk. Vou usar o Wing Attack, que é o meu ataque mais forte. Mesmo sabendo que ele é pedra, não vai dar... Não é muito efetivo, claro, né? Ataque de asa no ataque de pedra não seria... Mesmo assim, eu vou usar justamente pra arrancar pouco HP. Dar uma minada boa no HP dessa Geodude. Tá. Vamos ver. Beleza. E agora sim, eu vou poder usar aqui a Pokébola. Vou poder capturar. Usou a Defense Curl, né? Pra aumentar a sua defesa aqui. Foi isso. Boa. Beleza. Vamos usar aqui a Pokébola. Beleza. GG. Ficou. Tranquilo. Geodude foi capturado. Boa. Hawk subiu de level. Spark subiu de level. Magikarp subiu de level. Tem alguns Pokémons, galera. Tem alguns Pokémons que... Deixa eu ver. Aprender Bite aqui. Esqueceu o Lear. Tá com Bite. Beleza. Magikarp subiu de level 8. O que eu ia falar? Geodude foi adicionada a Pokédex. Pedra e Ground. Bom, como eu não lembro o que eu ia falar... E pra variar, eu esqueci de colocar o nickname no Geodude. Aí é lusso, né? Vou usar aqui uma poção aqui. Que é meio que à toa usar a poção. Porque logo vai voltar na próxima cidade. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar aqui fora da caverna. Espero que gostem do vídeo, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E... Falou!